e aqui já tirar já o cachinho de uva já aqui já mostrar para vocês se não passarinho ó já vai atacando ele já se deixar passou disso normalmente ó só é no cabinho aqui se o cabinho aqui você pode estar vendo aí de baixo tá verde e em cima tá marrom no caso quando tá marrom ali ele fica aqui já tá quase maduro já quase no ponto de tirar eu sei que a gente já vai experimentar já e aqui ó vocês estão vendo como é que se deixar sem cobrir aqui os passarinhos vai comendo tudo e aí vem formiga vem abelha vem tudo por causa do doce o tanto que vai perdendo já e aí o cachinho já para experimentar mesmo aqui já e se passar filmador aqui experimentar aí experimenta aí para ver como é que a gente vai fazer o café da amanhã aí a bolsinha essa é a minha galera vamos lá então isso aí vou mandando para vocês aí tá só vamos comer e aí E aí E aí E aí Obrigado.